Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É o puro, mano Nossa Que saudade, velho Que tomara Saudade, pai O que ele veio fazer aí? E aí, bebê? Tirar um escapamento? Não, falou que tá muito barulho Escatou embaçando lá na cidade dele Porra, Minas Gerais, velho Mano, é o carro que chama atenção, galera Tem boi, mano Tem que comprar outro Camaro É o carro puro, mano Puro suco do milho verde Quebrada venceu ainda O Zoya veio aí E aí vai arrumar aí, acho que escapamento Tá muito, muito forte Meu Passatinho, pai Cadê os caras? Não, aqui é só o... Abre aí, vai ver Passatinho tá como, mano Os caras tão ajudando do Passat Caralho, meu Passatinho Vou cobrar os caras, velho Se puder até nem de rato aqui, pai Não tem não Aqui dentro, não Mas aí, o carro não tá indo pra frente pra quê? Não tem não Porque tá faltando peça, mano E o culpado é quem? O culpado é... Quando é adaptação é assim mesmo Não tem jeito Não tem culpado não Motorzão também era que isso aqui funcionava aí Funcionava, funcionava de verdade Olha, meu Passatão tá aqui Caralho, velho E vamos ver como é que vai ser esse Passatinho aí, mano Caraca, o barulho desse carro, mano Esse é o puro, mano Não tem custo-benefício mais, não Camaro é o puro, mano Pô, Porsche Bababá Mas esse é o conversível, mano Esse é o puro suco do milho verde, velho E a cor dele, velho Chama atenção e aonde vai, né, mano Caraca, velho Esse é o puro suco do milho verde, velho Peguei o Alec na troca do carro, pai O zóio não me pagou, hein, pai Ficou o Alec, pai Já era, mano Já era, velho O que que deu no carro ali, pai? Que você teve que trazer de novo Lá na minha cidade é uma merda, mano Eles não aprovaram o escapamento na vistoria, tá ligado? Aí deu ruim É, mas assim que passar eu vou trocar de novo, mano E você vai ter que voltar amanhã? É E você dorme aí, pai? Durmo, mano Então já era, pai Fechou? Fechou Bora Pai, segui Você entrou na dívida do zóio Dívida boa, né? Comida, almoço, janta Dormir Agora ele vai ter que pagar a fiança, pai É a porta aberta aí, cara É a porta aberta Acho que é a sua aí Então, pai Você só volta pra casa com fiança, velho Tô rápido Tô rápido, rapitou eu aí, ó Rapitou, rapitou eu E aí, como é que foi a reação da galera com o Camaro lá? Bugou a cidade? Pô, mano Parou extrema, velho E como é que você se sente, pai? Sendo forma de pagamento do Camaro? Ah, mano Ah, tendo alimentação e onde dormir, tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Vamos conhecer onde você vai dormir aí, pai Só bem Pode subir, pai Fica à vontade Pode ser, cara Pode subir Olha o som Sabe jogar ciruca, pai? Sei, bora Valendo? Mas valendo o quê? Valendo eu? Tem dinheiro aí, não, pai? Não Como assim? Não tem cinco conto aí? Não tem nada, mano Nada, nada Como é que você sai da cidade? Agora você tem, pai 50 reais Valeu Valeu Pô no bolso aí pra postar aí, senão Ô, com certeza Caralho, esse cara tá jogando aí, pai Gabi Oi Conhece ele? Eu tô dando escritura aqui Oi Eu tenho vergonha, desculpa Gabizinha, tu de boa? Oi, tudo bom Qual é o seu nome? Você apresenta aí Alex Alex Canal do Zóio Você vai falar Eu vou dar um sec E aí, eu tô comendo Você apresenta aí, pai Pra galera Eu sou o Alex Alex O cartelinho Tudo bem? Vai conhecendo aí, pai Bora, aqui Tô gravando pro canal da mansão Vai sair no canal da mansão Se você ainda não é inscrito no canal da mansão Tá no link na descrição Canal da mansão lá no Chega aí, pai Pô, mas é que o vesgo nunca Ah, o vesgo tá aí Você não vai botar o shape, irmão Antishapes Você vai tatuar o bagulho Tá ok, tio Vou colocar o shapezinho aqui, ó Como? Vou colocar, pai Você vai colocar o shape primeiro Você tava me zoando aí Eu zoando você? É, você tava me zoando Não falei nada Não falei nada Eu falei, saca a câmera e põe aí Tô sentadinhas Olha lá, ele que tá lá Nessa brisa aí Eu tô zoado, irmão Coloca ele Quantos dias falta pro 120 dias? 60? 45 Em 45 dias você ficou com o shape melhor que o dele? Acho que dá, ainda viu Sem nada, sem nada Sem veneno nenhum Caralho, vesgo Ó, eu aposto no Crazy, pai Eu aposto no Crazy também Também aposto no Crazy Pai, você ficou me errado, tio Metendo o leite condensado na saia Tomou o meu cordão, filho Eu me comprometi Com quatro pessoas Mas eu já venci, pai Vai, eu vou de volta agora E quero ver E aí, Cris? Eu me comprometi 70 dias Mas se quiser E aí, vai entrar? Vou ter que falar Não valeu alguma coisa, né? E aí? Olha aí, mano Tá na frente já Eu comecei dois dias Dois dias Caralho Vai passar a carreta nele? Tá, tem até pro Rio hoje já Se eu ganhar de você O Pogo vai ter que tatuar Tatua, pai Confio nele E se eu perder Os 10 dias eu tenho que tatuar Mas aí a derrota Você já vai tatuar Olha, o shape tá vindo, pai Tá guardado Olha o visual do Crazy Ele mudou até o visual hoje Oi? Ele mudou até o visual hoje Olha lá, cara Toma aí Toma aí Tá na mão do Beto O Beto sabe aí Aposta então, vai Vou apostar então 500 conto Oi? 500 conto? Não, mas você não fez a posta aí Tatuagem Eu vou testo 500 conto? Então saca aí, Cris Pode ser Caralho, pediu pra sacar, hein? 500 conto 60 dias Eu tô com o corpo zoado, mano Mas esse é o vídeo-prova, pai Zoado Tá bonito, hein, cara? Tô zoado Mas tá no shape, mano 37 anos Vira aí 37 anos Pai Esse é o vídeo-prova Que o cameraman Crazy, editor Vai botar o shape mais que você, pai Então vai Saca você Saca aí, Vê Tá pior que eu Caralho, cara Tô pior, né? Então temos uns segredos aí Chegando aí Agora é sério O cara tá colocando o shape de criança, mano Secou nos 120 dias E ó, perdeu Mas tá oficial Saiu no canal Tá oficial, pai A partir de hoje Quem tá, hein, Pris? Pago Eu perdi o pau, não sei o problema, não Você vai ser minha motivação, pai É, você vai ser a minha também, então É, dois Então Tá oficial Tá gravado Tá isso mesmo Vim buscar uma bateria pra moto Kawasaki A moto Kawasaki Pelo fato de tá parada há algum tempo Né? Eu deixo ela parada uma semana Volta, tudo mais A bateria riu E eu vim aqui na Enérgica Bateria Isso é uma rede de De baterias, mano Os caras deram uma assistente Para mim Né? Porque eu não consegui trazer a moto Pra cá E eles vão lá em casa Lá levar A bateria Troca na hora E eu Eu vou E trago O Ajuda A pessoa, né? Então eu vou escolher a pura Pra moto Eu acho que a Moura e a pura, né mano Vamos ver aí o que os caras tem aí de bateria A bateria dela A bateriazinha Moura Mocionou Mano, demorou pra tirar a bateria daqui Fazendo uma treta, mano Lendo os últimos comentários aí Né? É... Sobre o advogado Né? Coisas mais certas que você já fez Biel 44 K E ele ainda respondeu É irmão Eu sempre venho falando Pra tomar cuidado Papai Tem gente que só quer Se aproveitar Deixa eu ver se Biel aqui Não conheci ele Biel 44 É um canal de moto É um canal de moto Aí de carro Essas paradas Vou dar uma Me inscrever no canal dele aqui Depois eu vejo os canais dele aí Valeu Biel Ter comentado aí Galera São os comentários mais hypados Tá? Então não sou eu que escolho Então não sou eu que escolho Mais relevante É o YouTube que escolhe Entendeu? Tá aqui, ó Então é... Eita, isso aqui Está certo O advogado da mansão Você é empresário dela De frente Já era pra estar no contrato Da mansão Maromba Escrita, registrado 30% de cada Pessoa que você ajudou A crescer na vida Seja atletas, gamers Câmeras, man Cada pessoa que tiver patrocínio Tem que ajudar No 30% E tudo mais Antes você passou Não sou eu Foi as pessoas Vou prolongar A galera só enviou Nesses comentários Aquela Eu tô goro Vou virar no empresário Não só de pessoas normais O advogado Seria ZTs? Não, mano Quando eu falei Pessoas normais Galera É tipo assim Jogador de futebol Jogador de basquete Não sei Empresariar carreiras digitais Aí, né E Sabrina 20% Na reunião Toguro 30% Pega a visão TV Esse é o trevo de sorte Essa visão Vou ganhar dinheiro Vou ganhar dinheiro em cima de alguém Até hoje eu não tenho Então vai, Ramon Faz o canalzinho Todo o dinheiro é pra você No funk não é assim não Produtora É um exemplo Um exemplo 10% pro artista Desde canal do artista Instagram do artista Tudo Fica com a produtora Então na música Então na música É meio que Depende de produtora Mas é 20% Às vezes E o resto é tudo Da produtora Então por isso que você vê Muitos artistas aí quebrando Muitos artistas reclamando E algumas produtoras Porque é essa a porcentagem E eu queria comentar Nesse vídeo Galera Um assunto Que ficou um pouco Chato Pro meu lado Até mesmo No grupo pessoal Da mansão Onde Saiu um vídeo Da Pedra E da Andréa São integrantes Da mansão Maromba Onde elas Falam O motivo De não ter Ido pra mansão Raico E Elas se sentiram Excluídas Tudo mais E eu coloquei no grupo Que Eu não precisava ter ido Na internet pra falar Tá no Raico Maromba Eu sempre fico acompanhando Esse canal Raico Maromba E Tem lá um vídeo Lá falando Tudo mais Inclusive Falando que não foi chamado Pro aniversário Inclusive Eu não chamei ninguém Pro aniversário Nem o Beto Nem os Tcholas Os caras brotaram Lá do nada Com o José Tartaruga Porque já ia bastante gente A gente tá morando Num condomínio fechado Onde Eu não consigo liberar Muitas pessoas Inclusive Naquele dia Dei uma burocracia Sorte nossa Que o Dalton Nosso corretor Tava lá E acabou desenrolando Foi o delegado Com mais Quatro pessoas Foi meu pai Com mais quatro pessoas E já tinham pessoas lá Foi um empresário Do açaí Lá Né E então Eu queria deixar claro Que Mansão Maromba E Mansão Raip São duas empresas Diferentes Com o mesmo CEO Então Às vezes o CEO De uma empresa Usa umas peças De uma empresa Pra jogar pra outra empresa E Acho que tá chamando Tem alguém chamando Mas eu tô gravando aqui Então É mais ou menos isso A Mansão Maromba Não é porque você tá Na Mansão Maromba Que você obrigatoriamente Tem que descer Pra Mansão Raip Até porque a Mansão Raip Eu tô estruturando Uma ideologia Uma ideia É um empreendimento Onde eu tenho Produzir pra ter lucro É aluguel Trinta a mais É Luz Sei lá Prejuízo de cinquenta Pais ao mês Um exemplo Não tem como Lá não é brincadeira Lá não é potaria Não é orgia Às vezes você vê Nosso momento de descontração Olhando histórias ou outro Mas pra mim não é Brincadeira Pra mim não é Ostentação Loucura Pegação Não Eu vejo Na minha É um plus Na minha imagem É uma parada Que eu tô investindo No canal Inclusive o canal Já tá com Quatro milhões de acessos Já estamos aí Com Com alguns Inscritos já Acho que Mais de duzentos mil inscritos Então não é brincadeira É um empreendimento Gastei tempo Gastei Dinheiro Pra isso acontecer E os vídeos estão acontecendo Quatrocentos Quatrocentos Duzentos Vinte mil Em quarenta minutos Então isso é um empreendimento Não é uma brincadeira Então teoricamente Lá Eu perdi a amizade De uns três amigos Porque a galera Confundiu Puta Agora eu vou ter um lugar Pra brincar Pra zoar Não galera Expliquei bem Pô Lá é uma mansão de trabalho As pessoas que estão lá Estão gravando E produzindo Lá é um estilo De vídeo diferente Não é preconceito Não é isso Não é aquilo Mas Pra tá lá É diferente É quem trabalha mais É quem não É um estilo Então tem que estar Enquadrado No tipo de vídeo Lá Mansão Maromba Tô dando todo o suporte Pras pessoas aqui Eu Aluguei um quarto Uma casa Com Cozinha Quarto Sala Comprou Guarda-roupa Hoje Comprou Guarda-roupa Comer dinheiro Comprou fogão Geladeira e fogão Pra as atletas Ficarem ali Sabe Então Uma vez ou outra Eu posso chamar Posso chamar Não chamei ainda Porque eu não tive oportunidade Eu não quero ser grosso Mano Eu poderia falar Não chamei vocês Porque eu não quis A casa é minha Eu chamo que eu quero Poderia ser isso Acabou Mas ainda tô vindo aqui Dando explicação Sabe galera Eu peço muitas desculpas Que as vezes Esse fato De ter duas mansões Pô Um merece O outro não tá Não Não é Não merece São dois empreendimentos Diferentes Eu tô utilizando Pessoas da mansão Maromba lá Por enquanto Pelo fato Que eu tô iniciando Um trabalho Mas logo menos As pessoas vão pra lá Sem passar pela mansão Maromba E vão tá Aqui Sem descer Pra mansão Hype Eu só tô utilizando As pessoas Que eu já tinha aqui Pelo fato Que eu tô começando Um empreendimento novo Inclusive Tá vindo uma menina Do Rio de Janeiro Vai pra lá Tá vindo uma menina Do Sul Vai pra lá Tô convidando Um casal de Youtubers Vão pra lá Me ligaram No meio do vídeo Que foi a mãe do Caveirinha Que eu prometi pra ela Umas blusas Eles gostaram Da blusa Da mansão Maromba Então galera É mais ou menos isso É um empreendimento Diferente Nem sei o caminho Tava falando tanta coisa No vídeo Acabou cortando o vídeo Pela metade Mas eu peço desculpas Aí às vezes Sabe mano Eu tenho uma mentalidade É Telegram Mostra muita coisa Lá mano Tá ligado Do que eu faço Caralho Tem vídeo na mansão Hype com 700 mil Véi Caralho Nenhum vídeo Pra baixo Então tipo assim Eu queria também Eliminar É Essa maromba Desse empreendimento É o mesmo CEO Mansão maromba É um Mansão hype é outra Tá lá Um puta investimento Um puta gasto Eu acho que os gastos Aí não sei se vai chegar A 50k não Não sei Tá ligado Então É um investimento É um empreendimento E eu falo pra vocês aí Quando vocês tem uma empresa O pai de vocês Aí pergunta pro seu tio Pro seu pai Se eles não fazem O possível Pra Ter Um retorno Tá Então eu tô fazendo Por enquanto eu tô fazendo o possível Então se eu não convidei Esse clã no fulano É porque eu não me sentia à vontade No meu negócio Então a mansão hype ali É um trabalho Sabe Eu investi meu tempo Tô ficando maluco Agora que eu tô me sossegando Eu vou no final Amanhã eu tô descendo pra praia Novidades aí Vai descer com a pessoa da hora Com nós aí Pra conhecer a casa Sábado Vai ter um casal de youtubers lá E tudo isso mano Gerando a minha imagem E minha imagem gerando musculação Musculação gerando Pessoas treinando Pessoas treinando Gerando outros canais de musculação E por aí vai Então peço muitas desculpas aí Se eu Sabe Se eu cometo erros Se eu cometo erros Mas é mais ou menos isso Espero que vocês tenham entendido Mansão hype Não tem nada a ver Com a mansão maromba É como se eu tivesse Outro sócio aqui Inclusive Eu tô de sociedade Aí com a mansão Love Funk Uma ideia minha Que a gente introduziu lá Gravei alguns vídeos Pra eles Então Eu tô aqui pra somar mano Tá ligado É uma máquina de conteúdo É somar Encosta Não quer Sai fora É uma máquina de conteúdo